Música Neste segmento fornecemos conselhos que têm a ver com medicina natural. Se tiver alguma dúvida, deve sempre de consultar o seu médico de família antes de experimentar algo de novo. É com um grande prazer que eu vou dar continuação à minha conversa com o Tónio Botelho de Novo Horizonte porque estávamos a falar sobre o fungas que existe na pele, que tu estás a ver mais e mais casos disso especialmente depois do Covid e também achas que provavelmente tem muito a ver com o stress das pessoas, não é? Sim, acredito que seja uma parte do stress da pessoa e outra parte talvez do estaminetar. Se o nosso estaminetar estiver fraco, aí também pode ser disto também, não é? Pois, eu tenho visto algumas pessoas que, quando estão a viajar comigo, as pessoas sentem-se mais leves, mais abertas, segundo, terceiro dia, já não têm aquele stress em cima deles. O stress é tudo em mim, porque eu sou responsável por tudo que está a acontecer. Tem que ter uma vez no rosto as pessoas vão mudando. E as pessoas vão mudando, estão mais calmas assim. Vão parando demais massinhas delas, elas vão tomar tanta massinha, tanto calmante, vão se esquecendo. Porquê? Porque elas estão relaxadas, elas estão felizes. E isso faz a gente, é uma cura. É uma cura, é uma cura, exatamente. Isso chama-se cura, é uma cura, quando a gente está de férias, quando a gente está relaxada. Então não é uma cura temporária, mas é uma cura. É uma cura. E as pessoas quando regressam, aliás, estarem cansadas, do touro, também cansa. Mas estão bem. Mas estão bem, mas sentem-se bem. Tem uma mentalidade mais leve, dormem melhor para os primeiros dias, sentem-se muito melhor. É, exatamente, concordo. Agora, esse tipo de fungas que estás a ver, isso é uma coisa que passa de pessoa para pessoa? Não, não é consciencioso. Isso não é consciencioso, não é. A pessoa pode tocar em si, é para que vêm de nós próprios. Como eu falei antes no próximo programa, é uma coisa que nós temos dentro de nós. Nós temos isto. Não é que seja, ah, apanha daquilo. Não, há fungos como o pé atleta, que a gente apanha na praia, na areia. Alguns fungos que a gente pode apanhar na piscina, no ginásio. Exatamente. Mas este vem, está vindo de nós próprios. É uma reação. É uma reação, como se fosse uma energia de nós próprios. Nós estávamos a ter isto. E tem a ver com o sangue? Não, há pessoas, não, que a gente não tenha o sangue bons. Por exemplo, agora acabei de fazer uns testes de umas pessoas do intestino, eu dei para os Estados Unidos, porque uma moça disse que estava consciente que era algum fungo, algum vírus, algum bactéria que ela tinha o intestino, veio tudo negativo. Não é, não. Já fizemos várias coisas. Não, é propriamente, às vezes é o corozol que está ação pado. E todas as vezes que eu faço o teste nessas pessoas, que elas querem fazer o teste, o corozol vem muito alto. O quê? O corozol é uma hormona. Uma hormona. Que é produzida para os grandes reinais. Right. Que é essa corozol, essa hormona dos stress. A gente tem vários. Então, se pode controlar mesmo com a respiração, não é? Isso mesmo. Com passear, respiração, fazer academia, andar, caminhar. Nós temos muitos problemas com o corozol. Nós temos muitos problemas. Cada vez mais, eu vejo lá no Overesunto, muitas pessoas vêm com o corozol. As pessoas não dormem, estão a ganhar câncer, as pessoas a pressão está alta. Então, assim, nós estamos a apontar que seja por causa do corozol que está muito alto na pessoa, que esses fungos estão a acordar na gente. E é fácil fazer um teste só com o corozol? Eu sabia que você queria fazer isso. Posso fazer, mas eu faço várias clínicas, mandamos para os Estados Unidos. A gente tem um sample de salida, dois, três dias, e enviamos para um dos maiores laboratórios do mundo nos Estados Unidos, e a gente faz os testes lá e vem para trás. E vejo que essas pessoas querem fazer, a gente vê que o corozol vai sempre alto. E isso está a causar muitos problemas. Pois. Não só das fungos, hoje estamos falando de fungos, mas estou a ver. Câncer. Ou do cangro, em pessoas novas. Ah. Problemas cardíquos, em pessoas novas. Estão cheios. Estamos a falar de pessoas abaixo de 30, 28, 27. Sim. Problemas do coração. Muita gente. Eu tenho várias, nesse momento aqui nos Estados Unidos estou tratando de várias pessoas de 21 a 27. Câncer no peito. Vários. Não. 22, 26. Várias pessoas que eu estou a tratar aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, ninguém que 30 tem breast cancer. Stage 4, stage 5. Stage 4. Pode ser. Antigamente vi isso? Não. Nunca se vi isso. Não, nada. As coisas estão mudando. Pois. A Parkinson's, estamos a ver muita gente que está a mudar. Outra coisa que a gente está vendo, que muda a aparecer, dementia, em pessoas novas. A pessoa de dementia no mundo tem 30 anos já. Então, é que a gente fala, todas as coisas que eu leio. Não é só estar esquecido. Não é só estar esquecido. Outros sintomas também. Está a morrer a pessoa. Perdi uma amiga minha, que era da terceira, muito nova, com 51 anos, com dementia. 3 anos que ela durou. Uma mulher saudável, 52 anos, morre com dimensão. Dimensão mata a gente. Que jeito. E isto vem do corazol. Pois. Então, nós estamos desconfiados que o corazol, e falo muitas vezes do corazol, que as pessoas pensam, é o corastrol. Não. O que é o corazol? O corazol é uma remolga que controla a gente. E é mais perigosa. É mais perigosa. Nós temos serotonina, maratonina. O meu cancro foi mais por causa disso. Do corazol, acredito. De níveis enormes. Enormes do corazol. E isto, agora, és uma prova de um. Então, assim, nós acreditamos que esses fungos têm de ir. Então, assim, quando as pessoas vão ter comigo, eu digo sempre, há pessoas que querem fazer o teste, outras que não querem fazer. Acreditem na minha palavra. Toda a gente deve fazer. A gente abaixa o corazol. A gente faz aquilo quando a dá. Mas fazem o sangue. Não dá resultado. O sangue não nos dá resultado. Primeiro, o de saliva é 100%. Do sangue não é 100%. E o corazol, nesse momento, depois de ter o seu sangue, está baixo. Eu vou embora 5 minutos, está altíssimo. Estás a atender? Então, leva 3 dias de fazer essa colheita, para a gente aviar, para a gente se mandar com esse corazol estar. Ah, muito interessante. Se a gente abaixar o nosso corazol, a gente pode ter uma vida melhor. Então, viajar com ela todos os meses. Oh, credo. Sabe porquê? Alô? Porque é que as pessoas abaixam o corazol que estão contigo? Porque elas se esquecem das dívidas. Elas se esquecem dos fios. Elas se esquecem das doenças. Elas se esquecem. Todas as pessoas voltam de férias comigo. Estão voltando para trás. Ai, D'Anton, eu tenho mesmo assim, eu estudos porque senti-me tão bem em Portugal. Fui para a praia, tive domingo, tive assim, nossa, eu senti-me bem, eu tive duas, não tive nada disso. O meu coração, eu disse, sim, eu sei, sabes porquê? Porque o teu coração estava estréia. Estava, exatamente. O teu coração, ai, eu fui para, eu tive um paciente que foi com você até, ai, eu fui ganhar, fui ao banheiro, sabe, um que eu tive inchado, eu comi tudo. Estás a ver? E aqui, eu faço a dieta, lá não fiz. Porquê? Porque lá, tu não estavas com o corazol alto. Não estava com aquele pensamento pesado de tanta coisa. Então, eu acho que as pessoas põem muito stress nelas próprias. Então, a pergunta, para acabar o show, é assim, eu quero me amputar, mas vou responder essa pergunta, para que está com o tempo. É como tratar os fungos, que as pessoas vão ter comigo. Eu fui ao médico, na família, não pode fazer nada. Fui um doutor, meu logista, disse que não pode fazer nada. Dei-me cortisona, dei-me tudo, e não está a funcionar. Cada vez pior. Porquê? Porque a gente primeiro tem que abaixar o corazolo, temos que fazer uma limpeza, levantar o sistema imunitário e colocar um creme que eu faço. É isso que eu faço, não vou dizer como eu faço, porque é o que eu faço, o meu trabalho. Sim, sim. As pessoas estão interessadas, é isso que a gente tem que fazer. Tem que pensar, porquê que ele está vindo? Pois é. Aí há fonte para onde ele vem. É a minha opinião, é assim. E tem tido grandes resultados. Muito bem, fantástico. E eu vou ir fazer a corazol test contigo. Quando tu quiseres. É uma coisa que me preocupa. É os níveis do meu corazol. Os meses já fiz, estava muito alto e aprendi uma coisa na minha vida. Sabe porquê? Que aprendi? O quê? Nos últimos meses, quando eu tenho mudado a minha vida toda, aprendi. Primeiro eu, depois os outros. Exatamente. E segundo, o que é do mundo, fica do mundo. Eu vou fazer 50 anos daqui a dois meses. Eu estou a ver, graças a Deus sou d'álas. Jovem. Não sou tão jovem assim. Mas tenho vida nela. Quando é que me sei tratar de uma corazol, a minha vida mudou muito. Eu comprei, dormi, emagreci, fiz tudo. Só tratar de uma hormona, de uma hormona, que a gente todos ignora elas. E essa hormona acaba com os matar. É só o que eu tenho para dizer isso. Uau. E eu acho que há muito que a gente podemos aprender ainda contigo sobre esta hormona. Eu estou-me especializando no corazol. Eu estou indo para os Estados Unidos. Eu estou-me especializando nisto. Isso é muito importante. Muito importante. Muito obrigada. É um prazer estar cá contigo. É um prazer estar cá. E espero que isso ajude além. Deve ajudar muita gente. Ajudou-me a mim. Só obrigada. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Neste segmento fornecemos conselhos que têm a ver com medicina natural. Se tiver alguma dúvida, deve sempre consultar o seu médico de família antes de experimentar algo de novo. É a altura de fazer o vinho e as melhores uvas. Já chegaram ao Macedo Wine Grape Juice Company. Oferece as melhores uvas da Califórnia e do Canadá com monstros de primeira qualidade. Macedo é o vinho que eu sirvo à minha mesa. Para o Festival de Inverno de 2024, Gente da Nossa escolheu a maravilhosa Praia de La Ramana e o excelente Resort Bahia Príncipe Grande na Dominicana. De janeiro 30 por duas semanas e fevereiro 6 por uma semana. Saia do frio e venha fazer férias com Gente da Nossa. Lugares são limitados. Reserve já o seu lugar na Praia de Bahia Príncipe Grande La Ramana com o Festival de Inverno de Gente da Nossa. Os jornais não são todos iguais. Claro, todos dão notícias, mas o que é que nos torna diferentes? Os números anuais falam por nós. 52 temas de capa com 600 entrevistas. 216 opiniões de Vox Pop. 720 mil palavras. Ah, e claro que também temos as melhores páginas de entretenimento e desporto. Millennium Stadium. Às sextas-feiras, em formato de papel, todos os dias e a toda hora. em MillenniumStadium.com Novo Horizonte é centro de tratamento total do ser. No Novo Horizonte pode obter todos os seus produtos naturais, ervas, chás e vitaminas. No Novo Horizonte trata da sua saúde emocional. No Novo Horizonte curde-se de dentro para fora. Seja verdadeiramente saudável. Visite Novo Horizonte 999 Bloor Street West.